Bom, a gente sempre fala isso, né? O nosso objetivo maior é sempre conquistar os três pontos, né? Então, a gente vai em busca disso. Mas o jogo em si é que vai nos dizer realmente se vai ser bom um ponto, se vai ser bom os três pontos, né? Então, dependendo do jogo é que a gente vai ter essa noção. No meu modo de ver, no jogo lá contra o Ipiranga, foi um mau resultado. O mínimo que a gente poderia ter conseguido lá seria um empate e não conseguimos. Então, essas coisas mudam muito dependendo do jogo. É claro que a gente respeita muito, é um grande clube, é portuguesa. Nós temos os nossos pensamentos aqui, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos imbuir sempre do melhor. Agora, você deve repetir a mesma formação da partida contra o Boa, pelo menos não tem nenhum desfalque, né? Por motivo de suspensão. E deve manter, portanto, ali o Zotti no time titular. Você acha que mudou muito a equipe do Botafogo com a entrada dele? Deu um olho especial aí? É, com a entrada do Zotti a gente ganhou em qualidade de passe, né? A gente perde um pouco na combatividade, mas a gente acrescenta por outro lado. Então, a gente está se moldando um pouco a esse sistema para que a gente possa fazer sempre o melhor para o Botafogo. E a gente deve realmente manter a equipe que venceu o jogo contra o Boa. Márcio, bom dia. Bom dia. Como é que você... As informações que chegam da portuguesa aqui para a gente é que um time que está em uma grave crise financeira, atletas saindo, mas isso não é demonstrado dentro de campo, né? Eles começaram mal, perderam em casa para o Macaé, empataram com a portuguesa e vende um bom resultado contra o Ipiranga. Qual é a sua análise do adversário e o desempenho deles aí na competição? E se você acha que esse fator extra-campo pode pesar aí num determinado momento do campeonato? Não. O nosso pensamento da portuguesa é que é uma grande equipe, uma equipe grande do futebol paulista. Quanto ao problema financeiro, muitos jogadores são realmente emprestados e tendo salários pagos pelas equipes. Você vê que tem vários jogadores de outras equipes grandes do futebol paulista também que ajudam. Então, acho que isso não é um problema, não. E o problema maior que nós vamos ter realmente é o time da portuguesa. Eu queria que você fizesse uma análise dessas três primeiras rodadas do grupo do Botafogo. Pelo que você estava esperando, é aquilo mesmo ou não? Alguma surpresa, algum time que deveria estar entre os quatro ou não está? Qual a avaliação que o técnico Márcio Fernandes faz dessas três primeiras rodadas no grupo do Botafogo? A princípio, as equipes que teoricamente são as tops da nossa chave estão pontuando na frente. Mas a gente sabe que o campeonato está no início ainda e tem muitas equipes que vão se reforçar, estão se reforçando. O caso da portuguesa mesmo, chegando os jogadores, você vê sempre com notícias de jogadores sendo inscritos, entrando no BID. Então, essas equipes vão mudar muito e as dificuldades vão aparecer mais, com certeza. Márcio, ontem a gente estava acompanhando o treino aqui, você mais uma vez focando bastante nas finalizações. Chegou um certo momento que você pegou o Samuel e o Alemão, até mesmo você fazer os cruzamentos, para que eles pudessem aí ter calma e tranquilidade. E o Alemão, principalmente, teve um grande número de êxitos nas finalizações e você incentivava muito ele. Como é que foi também esse papo para que o Botafogo não tenha aí o mesmo problema das três primeiras rodadas, o excesso de gols perdidos durante a partida? É só em treinamentos, né? Eu acho que as repetições diárias que a gente vem fazendo é que vão dar realmente essa condição do jogador chegar no momento do gol ali, ter realmente a tranquilidade e converter em gol. Então, é só nos treinamentos, eles vão fazendo, vão fazendo, errando, acertando. Isso vai dando uma condição ao jogador que possa chegar no jogo e fazer realmente o que eles sabem fazer. O Alemão é um grande jogador, jogador que finaliza muito bem e passa por uns momentos assim, às vezes, dentro da partida que se perde um pouco. Então, a gente tem dado essa confiança para que ele possa nos ajudar, porque conheço muito bem esse jogador, sei que ele tem muita qualidade para nos ajudar. O Samuel também é um jogador que é uma posição nova para ele, ele está realmente indo muito bem, mas às vezes peca nas finalizações, que não era o que realmente, desde a base, ele fazia. Então, a gente tem insistido muito com esses jogadores para que eles possam, num futuro bem próximo aí, estar realmente 100% nesse tipo de fundamento. O treinamento de hoje foi marcado para as 11 horas da manhã, o mesmo horário do jogo, do próximo domingo, às 11 também, contra a portuguesa. Qual a importância disso tudo, Márcio? Questão de adaptação, enfim. É, mas isso mesmo, é questão de adaptação, os jogadores têm um horário diferente para levantar, de tomar a sua alimentação, o treinamento é um pouquinho mais tarde, para que possa realmente ficar bem próximo do que é o jogo, não o que é o jogo, porque o jogo é um pouquinho diferente, né? Você não vai fazer um treinamento na sexta-feira igual o jogo, porque o desgasto é muito grande, mas é uma adaptação boa para o jogo. Então, por isso que a gente está fazendo dessa forma, e esperamos que não tenha nenhum tipo de problema a esse horário, não. Só para encerrar da minha parte, ontem você pôde observar os jogadores que não estão tendo tantas oportunidades assim no jogo treino contra o Batataes. Qual foi a sua conclusão, a sua opinião em relação a esses jogadores? Você viu que algum deles aí que não estão sendo aproveitados pode entrar aí no time titular de acordo com o jogo treino de ontem? Não, no momento ainda não. Eu acho que são jogadores que estão crescendo dentro dos treinamentos, a gente tem feito esses trabalhos com jogos treinos, vamos fazer mais ainda, para que eles possam ganhar ritmo de jogo e aí sim, um pouquinho mais para frente, eles terem condições de brigar por uma posição.